Ao longo dos anos, a depressão vem atingindo mais pessoas. Dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde apontam que a doença deve ser a mais incapacitante no mundo até 2020. O Brasil é considerado o país campeão de casos na América Latina, com quase 6% da população sofrendo com depressão. A doença é uma das causas que pode levar alguém a cometer suicídio. Mas o que muitos não sabem é que 90% dos casos poderiam ser evitados, caso houvesse prevenção sobre o assunto. Na noite desta quarta-feira, foi realizada na Unissul uma mesa redonda sobre depressão e suicídio. Três profissionais da área da saúde, dois psiquiatras e uma psicóloga, fizeram um debate sobre prevenção e valorização à vida. O objetivo é mostrar aos profissionais de saúde, educadores e às próprias pessoas como se deve falar sobre esse assunto. Apresentar informações bem diretas, bem definidas para ajudar as pessoas exatamente no que se propõe o Setembro Amarelo e todos os movimentos associados, que é a prevenção do suicídio. A nossa ideia é também, dentro de um contexto comunitário, apresentar isso de um modo em que a população se identifique com as informações que vão ser dadas e, ao mesmo tempo, que os profissionais de saúde que estão aqui também possam aproveitar bem tudo o que a gente vai apresentar. Atualmente, um dos maiores problemas é a falta de prevenção e, principalmente, de falar sobre estes assuntos. A depressão e o suicídio, em alguns casos, ainda são tratados com preconceito pela sociedade. O objetivo é quebrar os tabus e mostrar a importância de tratar a saúde como um todo, corpo e mente. E desmistificar os nossos problemas, porque, às vezes, a gente coloca o problema num tamanho muito grande. Às vezes, ele não é tão grande se a gente conversar, se a gente se abrir. Então, por isso, a importância de falar, e é o lema do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que falar é a melhor solução. Nós considerarmos que é preciso cuidar da saúde mental. Do mesmo modo que nós cuidamos da saúde física, é necessário cuidar da saúde mental também. Isso significa que cuidar da saúde mental é um ato de inteligência, é um ato de nobreza, porque a gente vai estar respeitando a vida. Então, na verdade, o que é inadequado e equivocado é deixar de se informar, é deixar de se perceber e, eventualmente, deixar de até ajudar uma outra pessoa ou a si própria. O evento foi realizado pelo curso de Psicologia da Unisul, em parceria com o Núcleo de Apoio à Vida Cidade Azul, e faz parte das ações da campanha Setembro Amarelo, mês destinado ao combate e prevenção ao suicídio. Nós temos que estar observando tudo o que acontece ao nosso redor. Então, por isso, a importância, e principalmente, a universidade abrindo as portas no meio acadêmico, mas junto com toda a comunidade.